Era para ser um dia tranquilo de trabalho no Arruda. Dia de apresentação oficial do primeiro reforço para a Série B, o meio campista Danilo Pires, e o segundo dia de trabalho do novo técnico. Simplesmente eu faço umas três funções, né? Que é de segundo volante, até meia, meio de campo, e até atacante pelos lados. Mas as boas-vindas ao jogador e a Sérgio Guedes não foram das melhores. No começo da tarde desta quinta, um grupo de torcedores provocou um tumulto e assustou jogadores e jornalistas. Tinha pouca imprensa no momento, era bem no início da tarde, e eles invadiram completamente essa área, vocês estão vendo aqui, até a sala de imprensa. Eu, só de mulher, só apenas dois jornalistas tínhamos aqui no Arruda. Um dos torcedores mascarados, que eu acho que esse não é torcedor de verdade, completamente mascarado, me empurrou para o banheiro, fechou a porta, onde eu tive que arranher alguns arranhões no braço, e logo depois, cada um que passasse, empurrava a porta do banheiro, na verdade, e perguntava o que eu estava fazendo ali. Eu falei, nem consegui nem responder. E eu só pedi que ele não fizesse nada comigo. Quebraram a porta que dá acesso aos vestiários, foram fazer cobranças verbalmente aos jogadores. A polícia foi chamada, e com a ordem reestabelecida, foi liberada a entrada de torcedoras no estádio. O Santa Cruz é a favor de que os bandidos sejam presos, que os marginais sejam presos, e se existem marginais, se existem bandidos, que se travestem de torcedores, acho que as autoridades constituídas devem tomar as atitudes necessárias. Apesar do susto nos vestiários e dos gritos de protesto na arquibancada, os jogadores do Santos estão ali, trabalhando uma movimentação com o novo técnico Sérgio Guedes. Afinal, neste sábado já tem compromisso pela Série B, e só um resultado positivo pode aliviar a pressão no clube. O remédio é a vitória. Tudo que eu disser aqui, que pode nos levar a uma tranquilidade, que não seja vitória, que não seja boas performances, eu vou estar protelando e conversando fiado. Um dos poucos poupados pela fúria dos baderneiros, o artilheiro Lau Gamalho volta ao time, e quer uma estreia positiva para ele na Série B. Fazer minha estreia, já era o primeiro jogo, eu tive suspenso. Eu acho que o foco tem que ser esse, e a gente conseguir pensar somente na portuguesa, não só dos nossos jogadores, mas como comissão técnica e direção, todo mundo tem que andar para o mesmo lado, porque o foco tem que ser hoje a Série B. E aí